Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. Fantástico de volta canal FIFA Trade Channel. É isso aí galerinha, prestem atenção nesse vídeo aqui ó, tá muito bom, tá recheado, repito, está recheado de dicas de trade para vocês aqui, de dicas de trade para o seu youthmate em FIFA 19 ainda, já estamos em clima de FIFA 20 aí, estão chegando no FIFA 20 já com tudo, hein, prestem atenção que vão firmes e fortes no trade aí no FIFA 20 também. Galerinha, prestem atenção, vou mostrar aqui mais de 30 itens aqui de jogadores e mais uns plus aqui mais para o finalzinho, então é interessante que vocês anotem, tá, eu estou gravando aqui, olha só o horário, meia-noite em 55, tá, quase aí uma hora da madrugada, horário aí legal, né, para mostrar para vocês, porém os itens que eu vou mostrar aqui a partir de 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, vai estar muito bom. Vou tentar postar esse vídeo aqui umas 7 horas, 6 e meia, para vocês aí os primeiros, né, os que ativem, os que ativam o sininho aí, né, as notificações do YouTube, receber e poder fazer aí de cara e já começar a fazer. São vários itens, um deles aqui que está muito bom no mercado, já vou falar dos itens aqui, vocês podem ver que eu tenho 59 itens vendidos aqui, tem tots ali, mas a gente já vai falar disso aí. Atenção que eu vou mostrar tots para vocês também, os melhores tots, tem 4 tots excelentes aqui para mostrar para vocês e mais 2 plus, tá, que não é desse ciclo aqui, é de outro ciclo, mas eu já mostro para vocês. Vamos começar pelo Vinicius Junior, vocês vão ver aí no mercado, ele estava muito barato, ele agora está bem carinho, né, em vista do que estava, né, você encontrava 750, 800, comprava muito aí a rodo. Agora ele está mais ou menos aqui, ó, 1.800, vou dar uma olhada aqui no 1.700, ó lá, tem 1.700, ó, 1.700, tá, seria o preço de venda, vamos ver, lance aqui, isso nesse horário, ó, lance, eu vou pegar, vamos tentar pegar esse lance aqui, ó, outro lance legal aqui, é isso que eu estou falando, tentar pegar os lances aqui, os lances ideais, né, tentar pegar até uns 950, vender por 1.800, talvez aí, estamos hoje na plataforma Xbox One, tem vários lances aqui, vale a pena acompanhar, pode ser que o pessoal esteja tirando, o que vocês vão tentar fazer? Ou XB, tá, ou Sniper, porque está aparecendo muito aqui no mercado, a gente já tinha pegado alguns ali, eu já vou mostrar por quantos nós compramos, já vamos lançar no mercado aqui, eu vou tentar lançar por 1.800, 12 horas agora, porque eu quero alcançar logo o pessoal da manhã também para vender, beleza? Mas o que vocês vão fazer? Ou aqui, né, ó, 1.600, ok, ou ficar puxando, lógico, vocês vão ver o vídeo aí, 8 horas da manhã, 9 horas, é o item que está mais saindo aí, 1, 2, né, que estão saindo bem no mercado aí, beleza? Tem propósitos para ele, porém, é, objetivos, né, porém, o que vocês vão fazer? Ah, ele mostrou lá, estava 1.700 no horário lá, 1 hora da manhã, vamos ver quanto está agora, vocês vão lançar aqui, ó, é, vamos jogar, vou colocar o jogador aqui, né, bem didático para vocês aí, até quem não conhece, não sabe fazer trade, vou ensinar bem didático aqui, tá? Vocês vão colocar 15 milhões aqui, baixa 1, 1 apenas, beleza? Aí eu falei 1.700, ok, vocês vão no 1.700 e pesquisem, vamos lá pesquisar, vamos ver como tem, se aparecerem poucos aqui, ó, 3 no máximo, e ali próximo do 59, ali embaixo, provavelmente seja o item ali vendendo nesse horário, nesse exato momento que você está vendo, entendeu? Próximo ali, 59, 58, opa, então é o preço de venda ali, beleza? Para esse item, no momento, 1.600 venderia, que fácil, 1.600, tá? 1.700 venderia, porém, demoraria aí um pouquinho, então 1.600 venderia facilmente aqui, tá bom? Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês, item que vai sair muito aí, já hoje, tá? Eu estou gravando 1 hora da manhã, dia 15 de junho, então presta atenção, anotem, tentem fazer com esse item aqui, beleza? Se tiver rentável ainda, façam, tá? Outro que vai estar muito bom aí, o Lucas Leiva, então eu já mostro aqui para você, o Lucas Leiva, aqui ó, tá? Ele está mais ou menos 2.300, estava pelo menos, vamos colocar 2.500, já não tem, olha só, 2.600 já aumentou, tá? Já aumentou 2.700, olha lá, é aquilo que eu estou falando, 58, então venderia agora, é o preço de venda, agora 2.700, venderia, tá? Já está no preço de venda aqui, olha, tem um lance aqui, mas 8 minutos, vamos aguardar, tá? Mas olha aqui, 2.700, então o que vocês vão fazer? Marca, não comprem, por enquanto, lógico, é o preço de venda, aqui ó, eu estou aqui no X e B, X e B, eu atualizando o mercado, isso aqui é idealizado por nós, essa técnica aqui, tá? FIFA Trade Channel, viu alguém fazer isso aqui? Pode escrever lá nos comentários, isso aí é técnica do FIFA Trade Channel, legal? Aqui é X e B, atualizando o mercado, ó, de forma rápida aqui, ó, tá? Eu devo até ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ah, eu devoltei aqui, será que eu tenho ou não? Capturas recentes, Lucas Leiva, vamos ver aqui se eu tenho alguma coisa legal para mostrar para vocês aqui, está vendendo 2.700, isso agora, beleza? Ele estava aqui, ó, 2.300, ele aumentou, lógico, pela manhã deve ficar um pouco mais barato aí, tá? Sempre aí, dá uma olhada, baixando 200 coins, 300 aí, mas está no lucro, tá? Será que é Lucas Leiva aqui ou não? Deixa eu ver aqui, ó, esse é o Vinicius, vamos ver o que aparece nele aqui, ó, vamos lá, Vinicius Junior, Olha lá, vamos ver, vamos ver aqui o que tem aqui, que eu até esqueci o que é, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se é dele mesmo ou pegou um resquício, né? Vamos lá, armazenamento, pessoal, vamos estourar esse like aí, hein, like, 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 o vídeo vai ficar extenso, vai, tá? Eu quero mostrar vários itens para vocês aqui, era para ter feito uma live, mas não deu tempo, tal, estou pegando agora, olha o horário, né? Uma hora, então, ó, vale a pena, hein, nosso esforço é o seu likezinho só, tá? E acompanha o vídeo aí, que com certeza vai estar muito bom, vou mostrar uns totes aqui, que vai sair muito aí nesse dia 15, tá? Então, presta atenção, tá? Ó, vamos lá, Lucas, o Vinicius Junior, tá? 1.600, beleza, estava ali, 1.600, estava pegando ali, preço de venda seria 1.800 nesse momento, mais um de 1.600, não comprei, tá? Só marquei, e aí eu sabia que ia sair ali, então, só na pesquisa ali, vamos ver, ó, 1.300, eu peguei um ali, tá? O ideal, pegar abaixo de 900, opa, 1.100, tá? Vocês viram que foi no combo ali, foi na sequência, tá? Mas isso aqui só foi um exemplo que eu quis passar para vocês, olha, presta atenção, já vou entrar aqui para vocês darem uma olhada, olha só, vamos lá, olha que interessante, hein, aqui, ó, Lucas, opa, Lucas Leiva, ah lá, 1.200, tá agora quanto? 2.800, certo? 2.700, 2.800, então venderia ali, ó, lucro fantástico, tá? O que mais aqui, ó, Vinícius, 700, tá? Legal, o que mais aqui nós temos? Aqui, ó, Vinícius, tá? 800, tá? Agora quanto? 1.700, né? Então, aí, ó, 700, tá? Ó, 800, beleza? Ó, mais um aqui, 700, legal? Esse, gente, vai passar por ele, então espera. Lembra que eu falei disso aqui? Desse e do Rubem, Rubem Dias? Então, ó, pegamos aqui, ó, 14.750, opa, é, 14.500, legal, lembra que eu falei que ia pegar alguns e ficar, ainda peguei mais caro, hein? Tem mais barato aí, 12, 11.500, ó, 14, tá? Ou 14, né? Aqui, ó, 13.500, beleza? Lembra que eu falei que eu ia vender à noite? Então, aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, vou até pesquisar para vocês darem uma olhada, Então, o Lucas Leiva, anotaram, né? Ó, 2.700 agora, nesse momento, já saiu um, tá? 2.700, já saiu um, legal? Ó, ó, os lances aqui, ó, só que dois dias Ó, não tem mais, não tem mais, Lucas Leiva, não acredito Ó, acabou de sair mais um, não tem, não tem, deixa eu tirar aqui Vamos dar uma olhada aqui, Lucas Leiva, agora apareceu Vocês viram aqui, vocês viram que não tinha aparecido, hein? Não tinha aparecido Vamos aqui, ó, vamos ver aqui 2.600, vamos ver Ó, meu Deus Aí, ó, 2.600, peguei por 1.200, tá? Então, tá excelente, excelente Isso é o que vocês vão fazer de manhã, aí, de manhã até a tarde, enfim, é o item, tá? Peguei mais um ali, 1.200 Eu já vou descartar ele, depois eu vou mostrar o que eu vendi aqui para zerar e já começar a vender, tá? Por isso que o vídeo vai ficar extenso, vai ficar, vai ficar, mas vamos deixar, tá? Onde eu entrei aqui, meu Deus? Não, não é aqui não Então, já que estamos aqui, vamos lá Ó, olha só Olha aqui Quem perdeu o vídeo de ontem, infelizmente, perdeu essa dica aqui Lembra que eu falei, pegando aqui o mais barato possível Aqui tem carta azul, está o ICL Então exclui ela Aqui, você vem aqui, ó 10.250 aqui no preço mínimo de venda, tá? E aí você vem aqui, ó 13, tem? Não tem, tá? 15, vamos ver Opa, 16, olha só Olha só 17, não tem Ó, 17.500 Bate 18 ali, hein? Ó, não tem 17.250 venderia 17.250 A tarde, pode dar uma olhada aí Se você tiver a tarde, vende, dá uma olhada Vai estar uns 13, 14, tá? E aí você encontra o mais barato possível Mais barato você encontra Eu mostrei nos vídeos anteriores aí Essa dica, tá? E falei, vou pegar alguns para tentar vender depois Então, já peguei no lucro aqui Lógico, peguei muito caro ainda Mas estamos no lucro aí, ó Tá? 13.500 e tal Agora está 17.500 Quase 18 Então, opa Excelente, tá? Lucas Leiva, beleza Vamos passar por mais uma listinha lá, ó Vamos continuando lá Nossa lista, tá? Então, seguindo aqui Lucas Leiva Então, vamos para isso aqui agora, ó Anotem, se quiserem fazer por conta e risco, tá? Vamos lá, ó Passando por isso aqui, ó Olha só que interessante Então, é Leiva Opa Meu Deus Vamos aqui Pronto Esse aqui, tá? Preço de venda dele estava 1.500 agora Nesse exato momento Vamos ver como ele está agora Vamos ver Opa, saíram, ó Saiu mais um aqui É o preço de venda Tá? Lance 1.500 no lance Sendo que tem aqui No compra rápida Eu comprei já, né? Então, sempre dá um olhar no lance Se tem alguma coisa Aqui é da mesma pessoa 1.400 Tá? Lance virgem, né? Que seria o 700 150 ali Tenta pegar, né? A tarde aí Ou no horário que vocês puderem aí O mais cedo, né? Umas 9, 10 horas aí Vai estar cheio o mercado aí Então, marca, né? E fica só no XB Ou no Sniper mesmo aqui Tentando Sniper aqui 1.500 vende, ok? Pronto Pesquisou aqui, ó Achou Já lança no mercado Beleza? Vale muito a pena esse item Também vai estar saindo muito aí Vocês vão ver, tá? Vamos mostrar isso aqui então também, ó Esse aqui já não é um que está saindo muito, tá? Mas a questão é Comprar Vencer no lance E já lançar, ó Presta atenção Esse daqui, ó Tá? Opa Opa Aqui Vamos lá Sérgio Léon Ó 3.300 Olha só Super caro, hein? 1.900, ó Lanças Tá vendo? Esses lanças aqui, ó Não tem ninguém nele, hein? Tá? 1.000, ó 1.000? Uau 1.000 Ele estava 1.500 Preço de venda, tá? Ó 900, 800, ó Já é uma coisa muito boa Tá? Para vender, ó 800, ó Dá para pegar, hein, manos? Dá para pegar Ó 850 Ele estava 1.500, tá? Então eu estou pegando aqui Por conta e risco Eu tenho bastante coisa ali Tá? Tá propício aí Beleza, ó Acho que não tem mais barato aqui Ó Não tem, tá? Então 1.500 eu lançaria esses três aqui Beleza? Vou tentar lançar, ó Comprei os três aqui, tá? Vou tentar lançar, logicamente, aí Ó Tá vendo que tem lanças aqui, ó Esses lanças que são legais, tá? Vou tentar lançar 1.500 12 horas Para tentar abranger aí O pessoal da manhã também aí Que está querendo comprar ele, tá? Vamos lá Já falo daquele TOTS ali Mais um aqui Esse sim Vai estar saindo bem aí No mercado Então, Pablo Vamos lá, Pablo Para encontrar esse Pablo aqui É Pablo N, tá? Pablo espaço N É o primeiro aqui 7.500, beleza? Preço de venda dele Estava 1.400 Olha só Quem tem pouca a sua Não dá para fazer isso aqui também, hein? Comprou, vendeu 1.400 Achei 1.200, tá? Ó Já tem um lance aqui Eu vou dar esse lance aqui Já não deu Opa, 1.100 Vou dar Estava 1.400 Vamos ver aqui, né? Vamos arriscar nele aí Ó 1.000, tá? Tem uns lances bem legais aqui Que vale a pena 1.200 Vamos ver aqui, ó 1.400, 1.500 Tem ou não? Deixa eu ver Ó, 1.500 Rapaz Dá até para pegar esse aqui e vender Ó Eita, já comprei muita coisa Já comprei muita coisa Deixa eu ver 1.600 Ó Tá vendo? Ó como está barato O resto 1.600, ó 1.500 venderia 1.500 Saiu agora 1.600 Beleza? 1.500 venderia esse item aqui Tá? Deixa eu já Liberar aqui Ó, vamos passar lá Para o final Vamos liberar alguma coisa Aqui ou não? Deixa eu ver Por quanto eu perdi Esse tos aqui Nossa 96, mano Olha só, hein Rapaz Ó, vou Ó, esse aqui eu perdi 12 Nossa Cano, cano Ó Perdi Ruim esse aí, hein Comprando a 21 No máximo Aí vendendo 28 Nossa, perdi o vaqueiro O Valdez O Acosta Aqui perdi O Dias Ó, o Vinícius aí 1.300 Tudo bem 1.500 E o Pablo Certinho Show de bola, tá? O que mais aqui? Então esse aqui, ó Esse é outro Que tá saindo bem, ó Que pá Vamos lá O que pá Sempre saindo bem aqui Ele tava mais ou menos aqui 3.600 Vamos ver se é isso mesmo, não 3.600 3.500 É isso mesmo 3.600 Achou um ali que saiu agora 3.500 3.700 Pra ver quantos tem Ó, 3.700 agora Tá? Já aumentou Lógico Opa 3.600 3.800 Vamos ver Ó, 3.800 3.700 Olha só 3.700 Preço de venda Já não tem Quer ver? Ó, já não tem Só ficar aqui Né? Ou naquele X e B X e B Que eu acho mais rápido Pra comprar, né? Técnica Idealizada aí Pro nosso canal, né? Então vale a pena Fazer aí Beleza? Ó 3.600 Ok? Vamos ver lances Aqui se tem, ó 2.800 Ó, tem uns lances aqui Né? Ou se não, ó X e B Vai atualizando aqui, ó X e B Geralmente aparece aí Uns baratinhos, tá? X e B Aí vocês podem ver aqui Será que eu tenho, ó Devo ter pra mostrar, hein? Devo ter Tô na metade da lista já Já vamos passar pros Tots aqui Os melhores Tots Saindo aí Beleza? Estamos aqui a 15 minutinhos de vídeo já Pessoal, estoura o like aí, hein? Vamos estourar esse like aí ou não? Vamos lá, ó Olha lá, hein? Ó Vamos ver se é esse daqui Vamos ver Eu acho que é Será? Vamos dar uma olhada, vai Se não for Já for Ó, cano Pegando até 22 23 Vendendo a 28 Tá? O que, pra lá, ó Tá vendo, ó Já marquei Tô tentando vencer no lance aqui, hein? Tá? Na briga grande ali Vou até lá de novo, ó Vamos ver Já vendi alguns aqui, tá? Atualizei Aí eu vou passar tudo isso aqui pra vocês, tá? Calma aí Calma aí Já vai chegar nos tortes Vamos liberar essa lista aqui primeiro, ó Quepa! 3,600 estava, tá? 3,600 Vamos ver quanto tem 3,600 2,500 Uau! Legal Então dá pra pegar aí, hein, pessoal Aumentou o preço dele Legal Vou tentar vender já, né? 3,600 Agora, né? 3,700 Será que ainda tem 3,600? Deixa eu ver aqui, ó Só atualizando aqui Ainda tem 3,600 aí, ó Tá? Lances Ó, 2,800 E tal 3,700 É legal Vamos tentar vender 3,700 agora Aquele lá que nós compramos, tá? Daqui a pouco Vamos lá Lançar esse aqui também, ó Outro que tá excelente Principalmente vencendo no lance aqui, ó Principalmente também, né? É... Não sendo repetitivo aí com os termos, tá? Mais 3,000 coins Mais ou menos aí 3... 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 Enquanto é o Somer Somer 8,400, tá? Olha, já caiu, ó Tá? Mas tá 3,000 Vamos ver Opa 2,900 Legal 2,900 2,800 2,800 Caiu Caíram aí 200 coins, tá? 3,800 Tem Olha, ó Tá? Tem lances legais também, viu, pessoal? Lance muito bom aqui, ó Eu daria 1,600 nesses lances aí, ó Passaria aqui, ó Dando um lance aqui, ó Tá? Lance, lance, lance Tem muito lance aí, ó Prova o que dá pra vencer Prova Vem aqui Vamos aqui, ó Já vendeu duas coisas ali, tá? Ó Somer 1,600 Ok? 8,4 Tá? E outro somer aqui, ó 8,4 também 1,600 Beleza? Então Deu pra pegar aí Bem Né? Dá pra vender 3,000 e tal Bom Já vendemos mais duas coisas Legal, hein? Tá vendendo Então 2,800 aqui De manhã aí De manhã aí Deve tá um pouquinho mais caro Uns 200 coins 100 coins, tá? Dá uma olhada E nós vencendo aqui no lance Facilmente, tá? Outro aqui que vocês podem ver Gomes Show de bola O Gomes aumentou, hein? Então quem investiu, né? Quem gosta de investir Investiu nesse daqui Ele já tá aí, ó Já batendo aí 6,900 Deixa eu ver aqui E agora, ó 6,900, tá? 6,900 Eu coloquei 6,800 Deixa eu ver 6,900 aqui Ó 6,900 É isso mesmo Tá? Tem uma ali 6,700 7,700 ali Que deve sair logo Deve ir embora logo Ó E aí Ó 5,000, hein? Será que Tento pegar ou não? E aí vai Aqui no trade, tá, pessoal? Já não é pra investir mais, né? Aqui Pelo preço aí Preço já de Lançar no mercado Pra vender, tá? Então Encontrou aqui Umas beldades aí 4,400 4,500 Compraria, né? Pra vender Beleza? Vamos ver aqui, ó Outro que quem investiu Tá muito bem Ó É o Tá Olha só Jonathan Tá Ele tá aqui, ó Olha só 5,000 Vamos ver 5,000 5,000 coins 5,100 5,200 Já aumentou Olha só Já subiram 500, 400 coins Aqui, ó 3,900 Pega ou não? Vamos ver se a gente consegue Pega esse aqui, ó Tem mais um aqui, ó É que eu não tenho muito espaço Pra dar lance lá, né? Ó Lança tem bastante, hein? Ó 4 E aí vai Beleza? Ó Tá 5,400 aí, ó 5,400, hein, pessoal? Dando lance ali de 4 Ó Lance de 4 E aí vai Tá? Vamos tentar vencer isso aí Beleza? Depois eu tenho que zerar algumas coisas lá Porque senão eu não consigo mais comprar Então Esse também tá excelente, hein? E o Sesc? Sesc Fabricas Aqui, ó Outro Esse daqui Presta atenção Deve estar saindo bem também aí, hein? 5,400 5,500 5,600 5,700 Aumentou Já vimos aí que pela madrugada Ele fica um pouquinho mais caro, ó Olha E aumentou bem, rapaz Ele tava 5,500 Meu Deus Tá 6,700 agora 6,600 Vende E lance dele aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui nos lances Como é que tá 4 Ô Danado Ó Tem vários lances aqui, hein? Tem vários lances aí Beleza? Ó Tô Tô vencendo uns Perdendo outros Ó Venci um Ó Venci mais um De 1,400 Eu não falei? Ó Eu tô tentando vencer isso aqui, ó Eu acho que eu vou vencer Eu acho Meu amigo, ó Dá lá em cima, ó Dá uns 1,500 E tal Ó E vai dando Esse aqui mais não Mas ó Já venci mais um Deve estar tirando o outro lá Deixa eu ver Será ou não? Deixa eu ver Aqui, ó Tão tentando tirar esse aqui, hein? Vamos dar uma olhada Perdi um, tá? E 4,100 Ó o outro aqui Eita, 10 segundos Vamos tentar dar esse aqui E esse aqui, 400 Eita, a briga agora é grande, hein? Deixa eu ver É um cara experiente, hein? Tá deixando chegar lá no Nos 5 segundos ali, ó Pra tirar, hein? Ó Tô dizendo Bom, tá 3,000 Dá pra Tentar brigar Até uns 2,500 Tem que brigar, hein? Ai, foda! Valeu Mandou mensagem, já vejo Isso aqui não dou mais lança, hein? Não dou mais Aí, ó Já não compensa muito mais, tá? Vende aí, 500 Sim, pouco Mas não compensa Pra mim não compensa Pra mim não compensa 1,900 Vamos lá Deixa eu ver esse aqui Deixa eu ver esse aqui 1,700 1,800 E o TAC Tá também pra mim Não compensa mais Mas ó Tá subindo lá, hein? Tem muito lança, hein? Deixa eu ver Opa! Vencemos 1,900 Pra 3,300 Vende, hein? Gomes Ah, o Gomes tá vindo, hein? Gomes vale 6 e pouco agora, hein? Deixa eu ver Uh, danado Vai entrar, hein? Ó, vai entrar Vamos lá Oh, tem mais ali 30 minutos, hein? Ó, Gomes Sommer veio Sommer veio Gomes Expirou Faz aquele Aquele esqueminha, né? Expirou Sesc Ou 4, hein? Vale Vale Aumentou, né? 6 e pouco, hein? Vale 6 e pouco Vale a pena, hein? Vale a pena Esse daí Oh, danado Vou dar esse aqui O que mais? Vai tirar não, vai? Não Opa! E o Sommer? Olha lá Tamo lá Olha só, hein? Vamos tentar vencer esses aqui Pessoal Já peguem aí Dois Tots legais aqui Tá? Tá fora do ciclo, tá? Não é desse ciclo aqui Beleza? Mas Vale a pena acompanhar Esse aqui eu devo vencer, ó 10, tal Sommer também eu devo vencer E deve ter mais aqui Pra gente vencer, tá? Ó Opa! Expirou E aqui? Logo vai, hein? Bom Ó Ai, foda Um abraço Ó Cano Opa! Ó Nossa senhora Será que eu consigo aqui, manos? Vale 28, hein? Pra mais, hein? Pra mais Será que tem gente nele, mano? Deixa eu sair aqui Que a briga é melhor aqui, ó Ah O cara tá em cima Lógico, né? O cara tá em cima Ó lá Ó Tem mais um ali Vamos ver Vamos esperar aqui uns segundos, ou não? Ó Tem várias Tem vários caras brigando ali Vários caras brigando, hein? Ó lá Tem, tem Enquanto eles tão brigando Vamos lá nos 59, ó Sempre vocês façam isso aqui, ó Tem o mesmo cara lançou isso aí, ó Ó Tem mais um aqui, mano Meu Deus Mais um não Tem vários Lança lá em cima Lança lá em cima Tira os pobres da frente Ó lá Lança lá em cima Vai Vai dando aqui Se tiver espaço Eu ainda vou Vai dando aqui E tal Vai lançando aí sim Os caras vai ver Aí Meu cara Vamos sair aqui Ó 18 Fiz Você vai brigar aqui também Pra aumentar o tempo ali Vamos lá Vamos lá, ó Esse aqui, ó Tem que sair, ó É o mesmo cara É 38 mil coins aqui Vamos subir lá Vamos lá na frente Acho que eu tô tirando meu lance já, né? 59 Opa Vamos lá Opa Aqui, ó 59 Olha 27 É o preço de venda, tá? 28, 27 É o preço, tá? Então Desse aqui O cano Então Então acho que compensa, hein, mano É o German O cano, tá? Ó, German 20 Ó, os caras tão Tão ligeiros Ô, Ieves Vou vencer isso aqui, mano Olha Tão tirando aqui já, hein? Olha só Aqui já tão E esse aqui Aqui já desistiram, hein? Aqui já desistiram E aqui? Ó Opa Ô, Daná Será que eu pego ou não? Ó, o cara tá em cima, hein, meu amor Tá acompanhando, tá acompanhando, tá acompanhando Vamos ver aqui Ó, 19 Filha da mão Uma gota Vamos colocar aqui, ó Do 22 Ó, 21 Só tem eu e o cara, hein? Agora o outro desistiu, hein? Eram 3 Ai, meu Deus Vamos lá Aqui Meu amigo Me atrapalha, não Aqui Um minuto, tá? Não posso ficar, hein? Senão o vídeo vai crescer muito, hein, manos Ó 21 O cara já tá ali Já tem que esquecer, já Deixa eu ver isso aqui Eu perdi por 26, hein? Bom 19 19 22 Opa Ele vai fazer a mesma coisa Quer ver? Vai me sacanear Aê Daná E aqui? Não Olha só, mano Que filha da mãe Que filha da mãe Ele deu ali Nos últimos segundos Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos aqui, ó Vamos enrolar ele aqui Vamos enrolar ele aqui O outro deu na frente Tudo bem Ah, nem vou ficar, manos Nem vou ficar aqui Senão eu vou perder muito tempo aqui, manos Mas compensa, hein? Se vocês estiverem sozinhos aí Compensa Anotem o item aí Que sempre tem coisa boa Principalmente no compre, tá? No compre já sempre tem Um pouquinho mais caro aqui, ó Deixa esse aqui Que é meu por enquanto E esse aqui? Nossa Ó, tirou Filha da mãe Vixe, agora Agora ficou complicado aqui Olha aí, mano Olha aí Bom Aqui eu já paro, tá? Senão, ó Aqui eu já paro Sabe por quê? Senão o lucro é muito pouco Beleza? Mas aí não compensa Melhor você ficar nos Nas listinhas minhas lá, tá? Então Por aqui a gente já para Ó Aqui eu já Deixa pro cara Arreguei Arreguei Aqui por enquanto Beleza Daqui a pouco ele vem me ferrar também Mas ó Quatro Opa Esse aqui já não compensa, hein? Então Não adianta você ficar Você pega um item de cem mil Você vai tentar lá Vencer por noventa mil Não é tão vantajoso aí Né? Aqui já Aqui já podemos Dar um lance aqui Deixar Tem pouco mesmo, né? Fábrica Até o de cinco Aqui tava bom também, viu? Tava ruim não Isso aí, ó Já temos dois aqui, ó Ó Ai Corno Vamos ver aqui Quatro, quatrocentos Tal Vamos ver aqui Geralmente, pessoal Esse aqui Vocês vão tentar fazer um filtro lá Pra encontrar Ó Tem vários lances ali, hein? Daqui a pouco eu vou Ó Pra encontrar aqui, ó Sempre tem aqui Vinte e vinte e um Vinte e um Tá, ó É o cano, tá? Cano Sempre tem Sempre tem Tá? Encontrei Encontrei vários aqui É o mesmo cara que lançou Esses aí, ó Tá? Desce mais um pouco aqui, ó Aí, ó É o mesmo cara que lançou Ó Tem trinta ali e tal Ó Vinte e oito Tá vendo? Vem de vinte e sete Vinte e oito Então não compensa Vem ser vinte e quatro Aí Poucas coisas Pra você Aqui já dá, ó Vinte e dois Vamos ver se a gente consegue Esse aqui O cara Enquanto ele tá ganhando Aqueles três lá ainda, né? Talvez Deixa eu ver Não, já tá Mas ele tá tentando lançar lá Eu tô aqui nesse aqui Vou tentar vencer, né? Fá briga só Tentar vencer esse aqui e tal E aí tem o Valdez também Viu, pessoal? Mesma coisa, tá? Vinte e cinco mais Tá, ó Vinte e um Dá pra dar estando esse aqui, ó Beleza? Ó quanto ele tá valendo, tá? Vinte e oito, ó Deixa eu ver, ó Ó, tem lances aqui, ó Vale a pena, viu, pessoal? Ó, esses lances aqui valem a pena, ó Vinte, tá? Ele tava aqui vinte e oito mil Deixa eu ver aqui, ó Vinte e nove Vamos ver Vinte e nove vende, hein? Vinte e nove Hum Ó, vinte e cinco Tá bom, hein? Vinte e cinco Então tem três vinte e cinco ali, hein? Três vinte e cinco Logo ele sai Vamos dar uma olhada? Olha só Vendendo aqui, ó Vendendo Cadê eles aqui, ó? Ó, o cano Cano vinte e seis E, ó, vinte e oito Tá? Aqui eu não sei barato Era o primeiro Depois Acresci aí E conseguimos vender Beleza? E aí Nós temos aqui O que nós vencemos, né? No No compre, na verdade Nós compramos Tá aqui, ó Olha só que Fantástico Cano, ó Vinte e um Tá vendo, ó? Vinte e um É o cano lá, ó Ó, tem um lance aqui, mano Vamos dar doze Ah, duvido Se eu vencer isso aqui Ah, duvido Mas vou deixar doze, hein? Deixo doze ou não? Ah, vamos jogar pra ganhar, né? Vamos jogar lá em cima, lá Aí, ó Dezoito, setecentos e cinquenta Tá, ó Venci por vinte e um Tá vendo, ó? Show de bola, viu, pessoal? Show de bola, tá? Então vale a pena aí Venci, não? Comprei Beleza? Aí tem um filtro lá Vocês tentam comprar Diretamente Ah, o Valdez, ó Valdez Eu ganhei por vinte Esse foi o lance, ó Ganhei por vinte Nossa, ganhei mais um Sumer aqui, ó Isso aí Ó, Gomes Uau Legal, hein, pessoal Legal Ó, fábricas Nossa, vencemos vários lances aqui Então vocês viram que dá certo, hein, pessoal Dá muito certo, ó O cara tá brigando aqui, ó Tá brigando aqui Falei igual a escola, né? O cara tá brigando aqui, ó Ó, ganhei por vinte Vamos jogar tudo pra lá Ganhei por vinte Tá excelente Vamos seguir nossa listinha Depois a gente lança isso aqui Vocês querem que o lanço nesse vídeo já? Posso lançar, posso lançar Então, ó Paramos no Fabregas Legal Tá muito bom E aí a gente já passa pro Doast, né? Doast Aqui, ó Outro que encontra muito barato no mercado Hoje já tá mil e oitocentos Né? Tá bem aqui, ó Deixa eu ver Mil e seiscentos, mil e oitocentos, ó Mil e oitocentos É isso mesmo, ó Tem um de mil e setecentos Ou seja, ó Lanços legais Né? Vale muito, muito a pena aqui, ó Olha só Temos lances aqui Então, mil e setecentos Mil e oitocentos Vale a pena acompanhar Beleza, pessoal? De manhã vai tá saindo muito isso aqui Manhã, tarde aí Vai tá saindo muito, tá? Aproveitando Comprou Vendeu Comprou Vendeu, tá? O preço dele tá em alta aí Porque ele Geralmente conta Setecentos e cinquenta Oitocentos É um jogador muito barato Outro aqui, ó Comprou Vendeu Comprou Vendeu, ó Nacho Fernandes Show de bola também Saindo aí Quatro e duzentos Quatro e duzentos Quatro e duzentos Quase... Ó, subiu Tá? Quatro e duzentos Quatro e duzentos Quatro e duzentos Tá? E tá saindo, hein? Tá saindo bem Deixa eu ver Lanceiro Já não tem Então, é no compre mesmo, hein? É no compre É no compre É no compre, hein? Aqui tem, ó Ou o XB XB Tá? Ou atualizando Ou o Sniper, tá? Comprou aí Dois quinhentos Dois quinhentos Lançou Quatro quinhentos Vendeu, tá? É o preço de venda aí Nacho Fernandes Beleza? Vamos passar Para um itenzinho interessante Aqui que eu estou de olho, tá? Qual que é Qual que é um deles Aqui, ó É esse Esse aqui, ó Eco Isso, ó Isso aqui eu não vou recomendar Caso vocês queiram fazer, ok Mas eu estou em estudo Então, olha só que interessante, ó Ó Tá? O mais barato que saiu Provavelmente agora há pouco, ó Tá? Dois quinhentos O resto, ó Tá? Três quinhentos Três duzentos Então, tudo acima de dois quinhentos Aqui Esse item Vale a pena Eco Ban E aí eu venci no lance, né? Eu venci um deles aqui no lance Aqui, ó Vamos ver aqui se eu tenho aqui Para mostrar, né? Lógico o que eu venci, né? Aqui, ó Vamos ver Aqui, ó Tá aqui Então, vencemos por quatrocentos Tá vendo, ó Quatrocentos Daqui a pouco eu lanço Daqui a pouco eu vou lançar tudo isso aqui Isso aqui Com vocês aqui, beleza? Vamos tentar lançar todos nós juntos aqui Para a gente poder Tentar ver se a gente já vende, né? Porque eu gosto de lançar Para mostrar para vocês Tá vendendo, não tá? Para vocês terem aí uma ideia Uma temperatura, né? Lógico, olha só Nós estamos aqui no mercado De quinhentos Praticamente seiscentos mil Só transferências ao vivo Então não dá para vocês terem aí Uma noção exata, né? Ou nem aproximada aí De o que está saindo bem ou não Mas Vejam Que a partir das nove Oito e meia Nove horas da manhã Isso aqui já vai estar fervendo Aí vocês aproveitem Peguem essa listinha Que eu estou passando E tenta fazer Comprou, vendeu Comprou, vendeu Vai estar saindo muito barato Aí item 750 Vai estar mil e oitocentos Dois mil Vocês vão ver Vocês vão ver, tá? Aproveitem e anotem essa listinha aí Que vai estar muito bom, tá? Já esses aqui O que que é? Oh, Raifal Não quer falar comigo, hein? Ó O que que é isso aqui, ó? É itens que eu estou analisando ainda Beleza? Então vale a pena acompanhar Mas se vocês quiserem aí Tá? Vou tentar vender Conseguir vender? Lanço no Twitter Se der tempo Eu lanço no Twitter pra vocês Faço um vídeo explicando Que deu pra vender, tá? Quanto tempo demorou Esses itens aqui Agora eu vou mostrar Fora daquela listinha Que eu passei, tá? São itens interessantes Que eu estou analisando Beleza? Ó Choji Aqui, ó Esse é outro, ó Tá? Vamos ver como ele tá? Olha lá Deve ter saído aqui 24 horas Mas, ó 3.800 Só que são Times diferentes Talvez esse aqui Seja melhor, ó Só tem um Ah, vou marcar, hein? É esse mesmo Tá? Vamos marcar esse aqui Porque, ó Esses aqui Tudo bem que tá caro também Porém É do Aquele Kashima Antlers É esse daqui Tá? Desse time aqui Então, legal Vamos acompanhar, hein? Ó Tem dois 7.50 Ou 7.500 E 6.900 Legal, hein? Vamos acompanhar isso aí Vamos acompanhar esse item aí Bom Outro Aqui É David Ou Davi Brookes Vamos lá no Brookes Brookes É o segundo Tá? Brookes Segundo Vamos lá Esse é o Deu bando temporário Filho do mar Pip Vamos pedir então Pessoal Enquanto eu tô entrando de volta aqui Tá? Pra gente finalizar com os Tots Legais, hein? Pessoal Vale a pena Você que ficou até aqui Vale a pena Que esses Tots Vão tá saindo muito aí Eu vou mostrar pra vocês Quanto a gente vendeu Tá? E como que nós fizemos pra comprar Beleza? E aí vale muito a pena acompanhar Fiquem aí E outra coisa Like, hein? Vamos estourar esse like aí Vamos estourar esse like aí Vamos estourar esse like aí, ó Vamos lá Ó Vamos entrar aqui, ó Show de bola Legal Já entramos Agora vamos puxar aqui, ó Eu quero mostrar pra vocês, ó Todos esses índices que vendeu aqui E o preço deles Bom Brokes Então vou voltar lá no Brokes Mentira, né? É o Brokes mesmo David Brokes Então, Davi Opa Achou Legal Acompanha aqui Que esse é o mais baratinho Tá vendo, ó Tem de 800 E tal Mas, ó A maioria, ó Tem um, ó 700 Por isso que eu tô acompanhando Tá vendo, ó Tô acompanhando, ó Então, ó Tem 3 ali barato O resto tudo acima de 1.000, ó Né? Então, 1, 2, 3 O resto tudo acima de 1.000 Então, vale a pena acompanhar Talvez eu comprar e vender ali E ver se vende, né? Então, vale a pena ir Embora seja um item com preços muito baixos aí, né? Mas, se ele estiver vendendo, vale a pena, né? Bom, esse é outro, ó Esse aqui é outro também Valor baixo, tá? Mas, ó Olha só esse lance Vale a pena, hein? 1.200 Olha só Saiu agora pouco 850 Vale 1.200 pra cima, hein? 1.200 mais, ó Tá? É isso daqui Outro que eu tô analisando aí Beleza? Lógico Eu tô no final de semana Por enquanto Então, eu vou ver durante a semana Se ele aumenta o preço, né? Se eu aumentar Vale a pena fazer durante a semana E vocês sabem que tem item Que durante a semana É um preço Durante o final de semana É outro, né? Bom Esse é outro aqui Que eu tô analisando E tem raro, hein? Esse aí, ó Vamos ver aqui, ó 900 700 É, esse aqui já tá mais Um pouco mais barato aqui, hein? Bom É, esse aqui Vamos analisar direito Talvez ele tenha um outro time Né? Talvez ele tenha um outro time Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu dar uma Uma analisada aqui Vamos ver se esse mercado Tá fake, né? Vamos ver aqui Nossa, eu perdi tudo isso aqui Meu amigo Por quanto eu perdi ele? Ai, olha Dezenove Dezenove Meu Deus Dezenove Vinte e três Ok Preço de venda ali Olha Sempre que passar aqui, meu Dá uma olhada Porque, ó Perdi bem ali, hein? Vinte e oito vende, hein? Puta É outro time, mano É outro time Então, anotem Anotem aí O time e tal É esse daqui, ó Olha Não tem Uau Acho que ele tá nos nove mil coins Vamos ver Esse que eu tô estudando Tá? Vou analisar esse item aí Beleza? É outro time, hein? Por isso que não achou Achou só o Ó Achou esse daqui É fake, hein? Fake news, ó Ah, não É daquele outro Tá bom? O outro time lá Vale muito a pena Acompanhar também Falando nisso É, nisso Vamos ver o Marlon Tá tarde, hein, pessoal Uma e meia Uma e meia Bom, vamos lá Pensei se errar aqui, ó Marlon Vamos lá Marlon Torres Então, coloca um T Pronto Marlon Torres Esse também, ó Dois Mil e trezentos, ó Uh Mil e trezentos Só que é time diferente, ó É time diferente, hein? Tem time diferente, aí Na área Será que esse aqui É esse, hein? Só tem um, hein? Três setecentos Saiu agora Meu Deus Será que eu compro Vendo por cinco, não? O preço máximo Desses cinco, né? Bom Vamos acompanhar, ó Não, vamos acompanhar, né? Será que eu marco aqui? Já marquei lá, eu acho Ó Então, vamos acompanhar Esse daí também Ah, qual é o time, né? Vamos ver aqui Aqui, ó Isso aí, ó Bucaramanga Buxa da Colômbia, hein? América de Cali É isso aí Mais um aqui, ó Ó Vamos passar pros Tots aqui Senão a gente não Não consegue encerrar, tá? Ó Por isso que é bom fazer uma live, né, mano? Deveria ter feito uma live Ó Mainan Então, anotem os Tots Que estão mais saindo aí Tá? E que vale a pena fazer O Mainan Olha só O Mainan Ele tava mais ou menos Pode até ver aqui, ó Ele tava É um dos que mais vai sair Vão sair Tem quatro, tá? Tem o Mainan Então, vamos lá Mainan Vou passar os quatro aqui pra vocês, ó Maigui Já achou Primeiro aqui, ó Maigui Ele tava aqui mais ou menos Mais ou menos Trinta mil Trinta e seis mil coins Vamos ver, trinta e cinco Ó Olha só Trinta Ó Olha só Trinta e três Saiu agora há pouco Tava trinta e seis Lance Vamos ver se tem lance Ó Ó Tem lance aqui, hein Vinte e um Lance mínimo aqui Praticamente, tá? Mas, ó Ó Hum Mais um, hein É isso aí que eu tô falando, pessoal Ó Tentar pegar aqui o mais barato Lógico Ó Vou pegar Ah, peguei Lógico Ele varia os trinta e seis Durante a Vamos ver Ó Vocês vão pegar esse vídeo Vocês vão ver esse jogador aqui, ó Tots, tá? Mainan Oito nove Vê quanto que ele tá Eu peguei trinta agora Vou tentar lançar Trinta e seis Trinta e sete O ideal Pegar baixo de trinta Tá? O ideal Tá? Mas Se vocês quiserem Isso vocês vão tentar fazer Tá? Aparecem aí Muitos Podem ver que tem um de trinta e três O resto só tem dois Vai Trinta e três O resto só tudo acima Trinta e cinco, ó Trinta e quatro E pouquinho Trinta e cinco Tá? Então vale a pena aí Acompanhar Vocês viram que saiu um de trinta e três Isso De trinta Isso numa passadinha aqui agora Dez segundinhos Beleza? Então acompanhem Eu não vou lançar agora Vou lançar daqui a pouco Pegamos bem esse Pegamos bem esse aqui Vinte Vinte e um Galera Vinte e um Vale vinte e oito Vinte e nove Aí A tarde Ó Valdez Vinte mil Tá? Outro que vale muito bem aqui Ó Ó Vinte e dois Deixa eu ver Deixa eu ver meu amigo Vai Dois minutos Vou pegar Vou tentar dar esse lance aqui Vocês viram que lance Tem muito Viu? Ó Só que treze minutos Eu não vou dar Vou esperar Mas aí vocês chegam lá no finalzinho Sempre tem Sempre tem Alguma coisa, né? Deixa eu Trinta abaixo aqui Do cinquenta e nove Ó Vinte e seis Vinte e seis Vinte e sete É É o preço de venda Vinte e oito vende, tá? Peguei por vinte Beleza? Show de bola Aqui também Mesma coisa, ó Treze Ele tá agora Se você for ver Esse item tá agora Mais ou menos Dezessete Pouquinho, tá? Então Mainan é um Anotem, tá? Anotem Já que eu passei por aqui, ó Deixa eu até ver Por quanto que tá Aquele lá Que eu falei pro pessoal Comprar tarde E vender Um pequeno investimento aí, né? Ó Por que que não pode ser direto assim, ó? Tem essas cartas do CL Pra excluir isso aqui Né? O que que a gente faz? Já falei, ó Tá? Dez, duzentos e cinquenta Já excluiu, tá? Quinze tem? Não tem Dezesseis não tem Dezessete Dezessete Ó, não tem Meu Deus Olha só Olha Dezoito mil coins Dezoito mil vende Dezoito Então eu já tô no lucro Vou lançar as minhas Tá? Vou lançar as minhas E aí a gente já vende Vamos fazer isso aí agora? Vamos Então peraí Vamos organizar a mesa aqui, ó Bom Mainan já falou, certo? Então outro que tá Excelente Delor Então ó, olha só Vamos voltar aqui Tá? Os caras tiraram o meu lance lá Tudo bem Vamos aqui ó Delor Del Del Não achou Delo Delo já acha Tá? Ok Ele tá aqui mais ou menos Galerinha Mais ou menos Aqui ó O 72 mil coins Tá? Então 70 Acham Vamos ver Seis Seis Não 71 Lembrando que saiu hoje Ontem, né? Saiu ontem os toros 70 mil aqui ó Tá? 70 mil Lance Ó 70 lance Tá? E tem aqui Ó, já não tem mais de 70 Tá? Pode ser que eu vacilei Vamos ver aqui 76 Não que tá 73 Né? Ó Bom Tinha um de 70 Né? Eu não pegaria Beleza? Não pegaria Eu pegaria de 65 Por ali E tem lance disso Tá? Eu encontrei 63 55 Eu já vendi Se não me engano Eu já vendi Deixa eu ver aqui Ah, já vendi Lógico Aqui ó Tá? 73 É 79 Já vendemos Olha só Agora tá 72 73 Né? Ó 73 Beleza? Aqui ó 71 Beleza? E acha Muito Muito mesmo Mesma coisa Vamos fazer aquela pesquisa lá Ó Mostrando novamente pra vocês aqui ó 71 tem? Não 72 73 74 Não, já não tem ó 74 Tá? Aqui ó 75 tem Beleza? Aí o que vocês podem fazer aqui ó Ou Aqui né? Ficar na Tentar snaipar E tá aparecendo muito Tá saindo muito pessoal Muito mesmo Pode ver que amanhã Hoje né? No caso 8, 9 horas O preço já tá outro Tá? Mil coins de diferença 2 mil coins Tá? Oscilando pra cima ou pra baixo Aí Tá? Então vale muito a pena Opa! Encontra 62 Encontra Tá? Então vale muito a pena Tava ó Presta atenção Quando saiu isso aqui Ele tava aí uns 100 mil coins Baixou Tá? Aí bateu ali mais ou menos 86 Né? Foi pra 79 7, 3 e eu encontrei pro 7, 2 Agora já oscilou pra cima Tá? Já tá 7, 5 aqui ó Beleza? E aí vale a pena Acompanhar os lances Aqui ó 70 Não andaria Tá? Aqui ó Esse daqui ó 61 Isso é lance legal Tá? Vale a pena Beleza? Isso daí Bom Outro que tá muito bom Que vendemos bem também Tá? Ó Esse daqui Cânone vocês já viram né? Já passei Então legal 28 vende Bom Esse aqui ó Casri Então a gente pode até pegar Vendemos pro 42 Certo? 42 Ele tava mais ou menos Essa faixa mesmo KHA Tá? É o primeiro KHA Primeiro Ok? Vamos ver se ele tem o CLs Não Não tem Então Beleza Ele tava mais ou menos Atenção Ele tava aqui ó É 4, 2 42 Então Opa Vamos ver 37 42 Olha É isso mesmo 42 Só tem um Tá? Ó Olha lá em cima 31 Tá? Pode ser uma carta marcada Pode ser Tá? Então nem vou arriscar nela Mas se tivesse aqui uns 5 minutos Eu dava o lance Dava o lance Tá? O que mais tem aqui? 40 40 31 Mais uma Tá? 42 Legal Tem mais 45 Aqui tem quantas? Deixa eu ver aqui Durante a manhã Logo mais vocês vão ver aí Que vai ter mais no mercado aí Bem mais Tá? Ó Ó Saiu agora 40 Tá? Não pego Lógico Não pego Se for pra ganhar 2, 3, 4 mil De lucro nessas cartas Não vale a pena Tá? Você tem que ganhar mais 5, 6 7 mil no mínimo aí Né? E dá pra fazer isso Dá pra fazer isso Vocês viram com o Ruben lá Tá? Ah, perdi Não Não é possível que você perdeu Posso até mostrar pra vocês aqui Ó Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês O que que é pra vocês tentarem fazer Tá? Vamos lá Só pra gente ir pro próximo aqui Que é o Atal Ó Tem um legal aqui Já mostro isso aí Mas ó Ah, deixa eu ver isso aqui Ó 35 30 É isso aqui ó Tá? É Vamos ver por quanto eu venho Eu devo ter vendido por 42 realmente Tá? Mas ó Peguei por 35 Legal Marquem isso daí É isso que eu falo 30 32 35 Opa Beirando ali Ele agora tá 42 Pode ser que amanhã seja mais caro Logo mais Seja um pouco mais caro Tá? Olha isso aqui ó Tá vendo ó 18 Ruben Dias É um 8,4 18 Vendi por 28 Tá? Pra mais Beleza? Ruben Dias Pega-se por 11 e pouco também Por 12 Facilmente Eu mostrei essa dica aqui Não quero ser repetitivo Mas mostrei essa dica Tá? Mostrei essa dica aqui pra vocês Deixa eu ver aqui Que mais que eu posso Ahn Mostrar aqui Ahn Deixa eu ver aqui Deixa eu ver isso daqui Deixa eu dar uma analisada aqui Armazenando em Buffer Olha lá ó Só vocês viram ó Ele tava 23 ali ó Poderia pegar e vender 28 Tá? 23 23 24 Não Marquei Olha só Olha só Presta atenção Preço de venda Presta atenção que vai ser rápido ó Aqui é rápido hein Aqui é rápido Olha lá Já tira 11 Não tem pra ninguém cara Não tem pra ninguém Olha só 11 Vale 28 agora Ruben Tá? 28 Vale a pena vocês acompanharem esse item Tão Bem Ruben Ruben É só Ruben aqui ó Ruben N tá? N Pronto Aqui ó Dias Ruben Dias Põe aqui ó Deixa eu ver aqui Isso Põe aqui Pronto Ó Ele tava aqui ó 27 Ó Ainda tem Deixa eu ver O O 27 Realmente 27 E lance Ó 25 Não pego Não pego Não pego Não pego Pego de 11 Tem? Tá? 27 Pessoal Geralmente Vai sair muitos itens também Tá? Marquem E fica aqui ó Com certeza Vocês vão encontrar Muita coisa legal aqui Vejam aí Vejam aí Sua margem De lucro Tá? Lógico Estamos com o mercado Lá embaixo Tá? Poucos aí ao vivo No mercado De transferências Então Logo mais 8, 9 horas Também 10 horas 11 é o melhor Das 11 às 16 Melhor horário Tudo que eu falei Das 11 às 16 É o melhor horário Vai esquentar Esses itens aqui Tá? Outro Vamos lá É o Atal Ó Atal Aqui ó Beleza? Ele tava aqui Mais ou menos 70 e pouco Tô com sono já Pessoal Quero Já Deixa eu ver 1 e 40 Tem Ó Tem carta preta? Tem 50 mil 50 mil Então o que vocês fazem aqui ó Exclui elas Pronto Aí 75 não tem 80 tem Exclui Fica só com os Tots 78 ó 78 mais barato 78 Ok? 7, 8 Mais barato Lance Delas Sendo que 78 mais barato Aqui ó Lance legal Lance legal Né? O que mais? Já não tem Vejam aí logo mais Que vai ter Tá? 78 Já saiu uma aqui ó Uma delas já saiu Vale a pena acompanhar Viu pessoal Vale a pena Acompanhar Vocês querem Ó Já vendeu mais coisa Ih Tá vendendo Ó My God Ó Então aqui ó Vocês viram 37 Total Total Beleza Ó Aí Rubem 27 27 Peguei Super barato Pessoal Barato 27 26 27 Quase 27 500 27 250 27 700 Quase 28 Tá 27 500 27 500 Meu Deus Ó Tá Lembrando que eu nunca coloco fechado Ou evito né Mas dá pra fazer Aí ó 27 28 28 venderia Tá Mas ó 27 E os quebrados Que que é 250 Pra quem pegou por 11 12 13 Né 18 Ok ó 27 Ó 28 Coloquei uma Beleza Pra não excluir Até as 8 2 27 Tá 27 Tem muito Ok 15 16 Vende Esse aqui Pega por 11 10 500 Né Já falei desse item Já falei desse item Também tá bom Já falei que encontra bem Também Tá Ó 16 Que eu tô falando 16 Tá Aqui ó 17 10 250 Aí vem ó 10 mil coins 12 200 10 mil coins 12 200 10 mil 12 250 Rafinha ó Tá 11 500 Já vendeu Pouque aí ó 12 500 Vendeu agora Tá Esse aqui ó Excelente Já fazer hoje a tarde Pra vocês Não deu tempo Tá Ia mostrar esse item Aqui Itens acima de 7 mil Ia mostrar Tá Então Encontramos Super barato 4 200 Vendemos já 8 200 Tá E aí deve ter oscilado O preço Mas É um item Que vai sair também Bem amanhã Quem tem muitas Coins Vale a pena acompanhar Aqui ó Somer 3 e 100 Já saiu 3 e 100 Já saiu Lembrando que nós Pegamos barato 2 e 100 Lucas Leiva Já saiu Tá Vinícius 1700 Cadê 1800 Tem? 1800 Tá Saio agora 12 horas Lancei Aí vendi Olha só Do Huracan Vendemos Tá É Lucro que entra Muito fácil Viu pessoal Quem sabe fazer trade É o Esponja 10 Mandando mensagem Valeu hein Esponja 10 Vaquete Zagueiro aí ó 5900 Sempre Item perene né Aquele Everton lá Que nós fizemos no trade anterior Conseguimos fazer Lembra aquele Filtro que nós fizemos É aqui ó Já vendeu Tá Legal Ó O Alberto Sempre vendendo Paulinho Vendeu Tá Aí ó Vendeu Olha só Sale Pode ver que é o mesmo O mesmo time aqui ó Tá Por que? O mesmo filtro que nós fizemos Lembrando que é um zagueiro E o outro meio aí Tá Aí vem esse aqui Item perene Sempre vendendo É o outro também perene Porém caro Sempre vendendo Tá Vendemos bem 150 200 Lança Ganhamos Já vendemos Tá Esse aqui também ó Tá 800 750 Já vendemos aqui 1600 1500 E etc E aqui ó Item perene Vendendo Ancora Sempre vendendo Sempre vendendo Tá Legal pessoal Zerei Zerei Vocês querem ver o lucrar agora Vendendo os meus ou não Ó Zerei Tá Tem lance aqui Eu venci Tô perdendo lance né Perdi lance aqui Sempre bom Opa Não tem Legal Vaqueiro ainda tem Deixa eu ver aqui Opa Não tem Legal Vamos só dar uma passada aqui Rápida Tá vendo isso aqui ó Nildo Petrolina Ó Só tem um Presta atenção que vocês vão ver por quanto eu venci um Esse é 9500 Deixa eu ver por quanto tem Não tem Não tem 9900 9900 Não tem Ok Cáceres 30 mil coins Não tem 25 vende Deixa eu ver Dias Tem mais aqui ou não Dias Opa Ó Não tem Legal 9000 Vamos ver Ó Não tem Legal Bram Dias Também Opa Olha só Benete 11 12000 9400 Deixa eu ver aqui ó 13000 Vende Tá Aqui 8900 Opa Olha 5 horas 4000 Meu Deus Vale a pena acompanhar esse daqui Dá olha só Torre Estal Oh Mainan 26 Vixe Mano Vamos dar aqui no máximo Aqui Ah não vai dar O cara vai ganhar O cara tá aí em cima Eu não tô afim de De disputar agora não Tá Fica com ele aí Meu filho Fica com ele aí Até corno Ó Vamos ver esse aqui ó Vamos lançar Vamos começar a lançar Vamos ver o que que vende O que que não vende Chegou a hora boa hein Embora o mercado esteja baixo Ó 30 mil E agora eu não sei Nem quanto ele tá Ele tá 36 É isso? Mas ainda não tava 36 Hein Não importa Eu vou lançar 12 horas 36 Porque Ah Logo mais ó Tem um de 35 aqui ó Tem um de 36 Porque logo mais O mercado ele vai estabilizar Aí pra mais aí Eu acredito Tá Então eu vou colocar Ó Ó 33 Lógico Tem um de 33 Só tem um ali Eu vou Eu vou lançar aqui ó 36 Tá Não vou desvalorizar o meu item Embora Tenha colocado 36 ali Eu tento vender Tá O cano 28 vende O cano 28 Vende ó 28 aqui 15 Vou dar esse lance aqui hein Vamos brigar aqui ó 17 e pouco Olha mais um lance aqui meu Será que eu venço ou não? Tem muito hein pessoal E esse daqui tem muito Vale muito a pena vocês tentarem fazer com esse Eu dei lance Tentarem fazer com esse daqui Tem muito lance Tá Vamos ver se ó 30 Opa Esse eu lanço uma hora tá Vamos ver aqui 28 Ah 28 é a mesma pessoa ó Mesma pessoa Com certeza só com facilidade de comprar 26 25 vende 25 25 25 logo vai embora 25 26 Tá Ó Ganhei por 21 Viu pessoal 21 26 tá no lucro Tá Tudo bem Vamos colocar 26 aqui Já tá no lucro Legal Cano Mesma coisa hein 28 Deixa eu ver aqui Tá Ó 22 Tá Só que esse aqui eu vou tentar Porque eu já consegui vender um por 28 Tá Então vou lançar 12 horas 28 Ontem tá vendendo né Ontem tá vendendo lógico E o Valdez 20 mil Meu amigo Vale 30 Deixa eu ver aqui 29 Vamos ver aqui 30 Vamos lá Vocês gostaram do combo aí pessoal Isso aqui Eu não podia deixar de passar pra vocês Tá Eu não ia também passar por Por Vídeos e mais vídeos Não Um vídeo só Recheado aí de De informação Tá Acho que 27 vende Tá 27 venderia aí Então Vamos colocar 27 mesmo Tá bom demais Ó Lembra esse aqui ó Vamos colocar 17 17 vende hein pessoal 17 vende esse item aqui hein Olha lá 21 Tal 18 É isso daí Acho que 17 É o É o É o preço hein 17 É o preço Quase 18 ali Posso lançar 12 horas também ó 18 Uhum Ó 17 saiu agora Meu Deus Eu vou fazer assim ó 17 6 6 horas 6 horas Tá 17 Aí ó Vamos lançar assim ó 6 horas Vamos ver se sai né 14 15 16 17 O ideal é pegar mais barato Ví pessoal O ideal Pegar mais barato Lógico né Mas aqui a gente tá no lucro Não deixa de tá né Não deixa de tá 17 250 Sem problemas Eu quero Opa Acabou Agora O somer 3 mil vende hein 3 mil Acho que vende hein 3 mil Preço de venda aqui agora No momento hein Vou vender 3 mil 1.800 né Tá no lucro não Pô Pode fazer investimento Não Eu já quero vender Vai Pode Pode vender já Vamos vender já Fazer umas coins Sabe por que eu quero fazer Muitas coins aqui agora Eu vou fazer aquela livezinha Lembra aquela livezinha Que a gente vai fazer Pra vender o Cristiano Ronaldo Né É Aqui ó Aqui ó Tá aqui ó Cristiano Ronaldo tá aqui ó Só na espera ó Isso aqui tudo Ó Neymar Neymar tá Vou vender por 19 mil coins Numa live Eu quero que um inscrito Possa comprar Tá Esse aqui vai 2.500 Tá Vale 25 no mínimo Esse aqui Messi 39 mil coins 39 vende Tá Ô 39 vou vender Tá 400 mil faz aí E aqui ó 1 milhão de coins Vou vender por 98 mil Tá Assim que a gente bater 40 mil seguidores Falta um pouco Viu Falta muito pouco Beleza Então vamos lá Vamos Estourar esse like aí Vamos compartilhar Ó Sommer Vencemos vários aqui Tá Vencemos vários Então Sommer Deu certo O Fabregas Eu já até Já esqueci Quanto que tá o Fabregas Vamos dar uma olhada lá Ou não Vamos dar uma olhada aqui Fabregas Vamos ver aqui Ó Já venderam Duas Já vendemos duas coisas Tots Vamos ver Ah Um já vendeu 17 250 Legal Deu certo Tá E esse aqui Encontra muito Aí 12 11 e pouco 13 Tá Número de casa Vocês viram E o Sommer 1 já foi Então Meu Prognóstico Positivo Pra vender Muito aí Então Sem preocupação Alguma aí Tá Pessoal Fabregas São Fabregas Fabreg Pronto Quanto que tá aqui Vamos dar uma olhada 5 6 6 e 6 mil Opa Ah Olha Poderia pegar 6 e 100 Poderia pegar O de 5 Pode ver Que tá saindo bem Tá saindo Muito bem Tá Vamos ver se ele ainda Vai tá aí Deixa eu ver Ainda tá Se ficar aqui Ainda parece mais algum Bom 6 mil Vem 6 mil 6 mil mesmo Ó Vendeu mais 5 coisas Ainda vê o que que é Deixa eu ver aqui 5 900 Beleza 6 mil Eu quero Lançar o mais próximo Da venda Que possível E tem lance Pessoal Quiser pegar mais No lance 4 400 Esse lance Aqui é bom Dá Viu Eita Penga Já subiu Bem as coisas Lá Que foi Que vendeu Ó Já saiu mais 5 900 Beleza 6 mil Vende Ó Já vendi Vai 5 pessoas 5 pessoas Ó Vendi 5 pessoas Já mostro Pra vocês O que que foi Tá É bom Vocês terem Aí Bom 4 600 Se eu vender Por 6 É lucro Não Tá É lucro Mas eu vou forçar Vou forçar Hein Vai assim mesmo 6 mil Tá Tem mais Hein Ó Ó lá Tem mais Aí ó 6 e 100 Vamos forçar um pouquinho Né Eu sou Tozoião Né Tozoião Ó Tem mais aqui Ó 5 900 Vamos ver se sai Né Ó Pronto Gomes Bom Tem um Gomes Tem um Lucas Leiva Vamos ver agora 2 Lucas Leiva E o Ó Já vendeu mais um Hein Uh Tô doido Pra ver o que foi Vamos ver esse aqui Ó Por quanto que tá O Vinícius Vinícius Júnior Vamos ver aqui 1.700 1.800 1.800 Vende Vamos ver se sobe mais 1.800 1.900 1.900 Vamos ver aqui 1.900 Ó 1.900 Vou lançar 12 horas 1.900 2.000 tem? Deixa eu ver 2.000 Tem bastante Lança pessoal Vence Lança Ó 1.800 Dá o lance Deixa Tá 1.900 Vende Em 12 horas Mas eu vou vender Aqui ó Já vendeu mais alguma coisa Vocês viram lá Tá no set Aqui já Hein Uh Se não deu certo Hein Rapaz Aqui dá certo Dá certo Mesmo E as coisas Só subindo Ó Ó Então Já sabe Que o Lucas Nós não vimos Né Mas esse aqui Nós vimos Ó Vamos lançar Ó 700 Galera 700 Eu vou lançar 1.800 Pra vender aqui Tá Vamos lá No começo Tem mais Ó 800 Vou lançar aqui Ó 1.700 Só pra vocês verem Sair Tá Agora ó 1.800 700 Coins Pegamos aí Lance Tá Ou compre É que se eu sabia Que ia subir Tá pessoal Então eu peguei Alguns exemplares Aqui só pra Mostrar pra vocês Aqui Mas Ainda tá muito bom Dá pra pegar bem aí Ok Vamos dar uma olhada Aqui Ó Subiu mais 10 Já entramos lá Pra ver o que é Tô curioso Tá Vamos no Lucas Leiva Então a gente coloca Aqui ó Leiva Leiva Já achou Tá Esse tá Esse tá bom Opa Opa Bom nem tanto Concorda 2.200 2.300 Olha só Tá quase que Excelente Meu Deus 2.800 2.800 Saiu agora Não Então tá mais 2.900 Ah é mais 2.900 Eita Que não aumentou O preço dele Ó 2.300 E 100 Mentira Mais Uuuu Danadeira 2.000 2.000 2.000 Não Já saiu da casa Dois 3.200 Vende 3.200 Eu vou colocar 3.000 Coins Vou dar Ó 11 Já saiu Vendeu Uma coisa Vou colocar Quer ver Ó Encontra Bem barato Pessoal Muito barato No mercado Aí ó Olha só O Lucas Leiva Olha só 1.200 Tá Vale 3 Isso que é Mais que dobrar Tá Isso que chama Dobre Suas coins Né Ó Bem mais Bem mais Bem mais Ó E vai embora Ó Tá Dá pra pegar mais Dá pra pegar mais Até o Viviano Que é baratíssimo Ó Olha só O Dias Aqui ó 2.800 Tá Quanto agora Se for ver 6.000 Vende Ó Tá Vou colocar aqui Ó Vou colocar 5.500 5.500 Tá Pode ver Aqui ó 5.000 2.800 Vende Vende De fácil Ó 5.400 Tá Quanto tá Ó Só tem 1.19 Mil Coins Tá Vou aqui ó Vou dar Pro mercado Isso aqui ó Beleza 11.000 Vende Cuidado Ele tem Duas Versões Duas Versões E aqui Doido 1.800 Ah Esse que eu ia testar 1.500 Peguei por 400 Tá Legal Esse também Ó Tô meio que testando Esse aqui 300 Tem mais ou não Não tem mais Ó Será que sai agora 6 horas Ah Que mentiroso Hein Mas ó Vou tentar lançar 300 Eu tô no lucro Né Vou colocar 1.200 Vai Tá bom Lógico 300 A gente venceu Aí Pessoal 800 Esse daqui Que eu falei Né Que ele tava Mais ou menos Esse aqui Ó É Eu ainda falei Desse item Aqui pra vocês Quer ver Ó Deixa eu virar Aqui Ah lá 1.500 Ele tava Ó Tem um lance Aqui Bom Deixa eu ver Aqui 1.400 1.300 1.200 Mentira 1.500 Ele tava 1.500 Eu vou colocar 1.400 Tá bom 12 horas Tá bom Vamos ver O Doast Ah Tem mais um Aqui Ó Olha só Olha só Mais um Tem mais um Lá no começo Ó Bom demais Bom demais Pronto Vai 1.400 Sempre comprando Baratinho Aí Os 3 Né Então Vamos ver O Quepa Gomes Doast Vou entrar Aqui Ó Tá quase Batendo 4.500 Lá Em Espera Um pouco Não Ó 16 Vendido Ih Venci Mais alguma Coisa Tots O Fabricas Meu Deus Do céu O Fabricas Tava Mais ou menos Quanto Ó Venci Mais um Só Dá o lance Que vocês Vencem E tem mais Tem mais Tem mais Se duvidar Ó Se eu der Esse aqui Eu venço Se eu der Eu venço Não tem Ninguém Eu vou dar Esse lance Aqui 6.000 Vende 6.000 Vende Acho que Vende Deixa eu ver Aqui Isso mesmo 12 horas Vou lançar Ai meu Deus O Quepa Ele tava Mais ou menos 3.600 3.600 O Quepa Ah Já vendeu 4.500 É isso Mais ou menos 500 mil Coisa Já subiu Muito Deixa eu ver Quepa Opa Quepa Ele tava 3.000 Deixa eu ver 4.000 3.600 Tem Ó 3.000 O Quepa Aqui ó 3.600 É 3.600 3.600 E lance Tem lance Tem lance Quepa Também Vamos ver 3.3.3 Ó 2 Ah 2 Não 3.600 Beleza 3.600 Opa Ó Vendeu 16 Já vou Entrar lá Pra ver Tots Deixa eu ver 2.000 2.000 Já entro Lá Pra vocês Verem O que Que Deu Certo Tá Vamos ver O 2.000 Aqui O 2.000 É mais Barato Né Ó Mas ele Subiu Um pouco Hein Olha Hum 2.200 Rapaz Alguma Coisa Nesse 2.000 Ele Assim Ó Ó Pensa Que Não Ó 1.200 Eita Tá 2 Né Ó 1.900 Tá No lucro Né Tá No lucro 1.300 Sempre Enquanto É barato Viu Pessoal Barato Baratex Aqui Ó 3.600 Ó 2.500 3.600 3.500 É lucro Que tá Entrando Bom Gomes Tá Ó O Cáceres Aí Vou Entrar Lá Pra ver O que Vendeu Já Vendeu Mais Um E Eu Venci O que Vamos ver Que tô vencendo Ah Tô vencendo Ali Tô vencendo Vamos ver Que vendeu Vai Chega de suspense Aqui ó Olha só O Valdez Vendeu Uau Vendeu Valdez Vendeu Todos aqueles Que eu lancei Tá 17.500 18 Venderia Vendeu Aqui ó Beleza Aí o Somer Vendeu 3 3 3 3 3 Tudo no lance 5.900 Vocês viram Que a gente fez Agora 3 Esse daqui Feito Agora Tá Ó O Somer Sesc Feito Agora Tá Lucas Leiva Tem mais um Pra vender Vai vender Tá Aí Vinicius Estouramos Né Show de bola Tem mais pra vender Tem mais pra vender Tá 18 Subiu mais coisa O que foi Vendeu mais alguma coisa O que foi Mostra aí agora O Lucas O que pah Vendeu o que pah Agora O que mais Vamos subir mais Em 18 Vamos subir mais Vamos subir mais Eu tenho o Viviano Pra vender Ainda Quanto tá o Viviano Aqui agora Isso aqui é o que mais Saia nos packs Tá 1.000 Olha só 1.200 Isso tem 1.200 Não 1.300 1.200 Ó Tá saindo bem Isso aqui também Presta atenção 1.200 Tá saindo bem 1.200 1.200 Saindo muito bem Vou até ver aqui Quando tá no No lance Aqui Vamos ver Ó Eita 1.200 Ó Lance tem Eita Subiu bem as coisas Agora Vou ter que Tirar o lance Meu Ó Vendi Ó Vamos ver O que que foi Que vendeu Vendi alguma coisa Mostra aí Vinícius Foi Foi Doce Doce Vendeu Vinícius É Tá vendendo Mano Tá vendendo Tirar o lance Aqui Que foi Preciso ver o que foi Preciso ver o que foi Ah Ah Perdi tudo Vocês aqui Seus Ó Viviano Ah Viviano Tirou o lance Meu amigo Tô achando Que alguém Aqui Ó Ah Não Ó Vou tirar aqui Vou deixar Um cano E o Valdez Tá Você pensa Que eu não vou brigar Com vocês Aí no lance É Vou brigar Com vocês Também Ó De 20 mil Hein Vem 20 mil 20 vendido Ali Beleza Vamos pegar Um Viviano Lançar o Viviano Também Vamos já Lançar o Viviano Bom pessoal Vocês viram Que deu certo Tá É Ó Lançar o Viviano Aqui ó Oitocentos Tá Mil Duzentos Esse é o Trade Vamos ver aqui Que eu dou O Gomes Ó Tem um lance Quatro Oitocentos Seis Eita Pega Seis Vamos ver Quanto tá Ele aqui O Gomes E o Pablo Vamos lá Gomes Rapidinho Tá Só pra gente Lançar ele Aqui agora Gomes Com Z Tá Aí ó Pronto Gomes Vamos ver Aqui Cinque Duzentos Seis 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 Pouco Gomes Ele tava Seis Novecentos Sete Hum Sete Aumentou um pouquinho Vamos ver aqui Sete Sem Sete Sem Ó Sete Duzentos Tem Sete Duzentos Sete Duzentos Quero ganhar Coins Sete Duzentos Sete Duzentos Sete Duzentos Já tá No limite Ó Vendeu mais alguma coisa Vamo ver que foi Já Já Vamo aqui ó Sete O Gomes Sete E Ó Sete Meu Sete Já tava no lucro Nós todos Irão Sete Sem Vai Sete Sem Sete Sem E o Pablo Pablo Eu não vi Ô Danado Agora Tirar um lance Meu lá Pablo Pablo é Seguinte ó Pablo Aqui ó Pablo Espaço Aí cês vão aqui ó Pablo N Pronto Tá show Tá Vamo ver aqui Vem aqui Pablo N Tava 1400 1300 Tem Tem 1200 Olha É mais barato Hein 1200 Deixa eu ver 1500 12 horas Lança Hein Ih Vou lançar Vou lançar 1400 Tem uma ali De 1200 Hein Por que que Já não saiu Aquele Vamos lançar Aqui ó 1000 Vendeu mais coisa Ali 1000 Vou ver aqui Ih 1100 Tô no lucro 1500 1400 12 horas 12 horas Hein 12 horas Vamo ver O cáceres Não Aqui Mais um Aqui 1000 Opa Legal 1400 Tem mais um Aqui Vamo lá 1200 Legal 1400 Tá entrando Tá entrando Tá entrando Bom E esse aqui ó 1300 Essa Kombi Aqui Como é Leconte Ó Vou dar esse lance Hein O que cês acham É Danado Deixa eu ver Esse Leconte Aqui Como ele tá Vamos dar uma olhada Rapidinho Aqui Já vendeu mais coisa Já entro aí Leconte Foi coisa boa Subiu bem Vai bater 500 600 mil Deixa eu ver Leconte Logo bate Leconte Pronto Deixa eu ver Aqui ele tava 1700 Ó 1700 Legal Lance 1700 Ok 1600 1700 Por ali Legal 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 Vamos ver Aqui Uma hora De vídeo Tá bom Uma hora De vídeo Tá bom 1300 Tá 1700 Vou forçar 12 horas 1800 Legal Vou lançar Isso aí Show de bola E aqui ó 700 coins Esse canto Tá barato Isso aqui Não tá Acho que mil Vende Vai Mil Quero forçar Não vai Mil Vende Vamos lá Que mais É isso aí Pessoal Vamos entrar Aqui Pra ver O que vendeu Já Tá vendendo Vendeu Muito Agora Vendeu bem Olha só Aí ó Vendeu mais um Desse aqui Legal Aí deu certo Compramos 30 né Foi aqui Olha só Já vendeu Legal Poderia ter lançado Um pouquinho mais caro Mas já vendeu Vale seu like Vale muito Seu like O Somer Já estouramos Aqui Vendeu bem Olha só Fábricas O que Lucas Leiva Tem mais um Lucas Leiva Pra vender Logo a gente vende Doost Vendemos Viviano Já vendeu Vinicius Júnior Vendendo aí Ó O Pablo Vendeu todos 1400 Legal Tem um cano ainda Pra vender Vai vender Queria vender Esse aqui Vai bater ali Logo 4,600 Se eu ficasse Mais 10 minutos Daqui Eu vendia Venderia Aqui ó Tudo isso aqui Fabricas Vende 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 Tudo Lucas Leiva 3 Logo vende Esse vende Uau Ainda bem que eu lancei 12 horas Mais um cano Tem muita coisa Legal aqui 12 horas Durante a noite É um soninho Vou dormir E vou vender Tá Quando eu acordar Vai dar uns 4,600 700 Por ali Ó Isso aqui Eu vou lançar ainda Vou lançar Tem mais esse aqui Tá Mais um milhão Aqui Tem pra vocês Tá Comprei pro nosso 125 Deixa eu ver se ele caiu Um milhão Eita Tá doido É Ó Mais ou menos um milhão Um milhão Vai Vamos considerar um milhão Um milhão Se você comprar por 98 Você tá rico Milionário Tá milionário Aí tem o Messi Lógico Vou lançar pro 39 Vamos lá Vamos lá Vou lançar o Messi Vou lançar o Messi Antes ainda Antes de chegar nos 40 mil Esse Cristiano Ronaldo Vou lançar Batei 40 mil seguidores Aqui no YouTube Então ajudem aí Quanto mais rápido Vocês ajudarem Melhor Compartilhem Chame mais gente Que eu vou lançar Esse Cristiano Ronaldo Aqui Por enquanto A priori Depois eu vou lançar Outros aí Cristiano Ronaldo Outros Tots Algo interessante Vocês pegarem Mais barato E E revenderem Beleza Aqui ó E aí temos aqui O Sanches Que ó Vou vender por 2,500 O Sanches Tá Ele tá aí ó 25 mil Vende Tá 26 Então Legal Pode ser que eu pegue Mais alguns no dia Lá na live Eu sempre compro Alguns jogadores De vocês Relanço Então Pessoal E tem mais um Neymar Ali Já vendeu o que Já vendeu mais coisa Sobe coin Sobe Eita Tá quase Ali tá quase Tá quase Que mais vendeu E não vendeu ainda O Lucas Leves Vendeu um só Logo vem outro Vai subir mais Algumas coisas ali Legal Que vendeu Nem sei Nem sei Eu sei que vendeu 27 Vamos ver aqui Vamos ver aqui Estão tirando aqui Estão tirando aqui Tranquilo Sem problema De dar mais lança Aqui E o cano Sempre tem 11 Ah vou dar Meu Deus Eu vencei isso aqui Que horas são 12 e 10 2 e 10 O que que é Ah o cara tá em cima desse Especificamente Tirar aqui Corno Vou dar mais Estância aqui Vou tirar os pobres É pobre É pobre Vou tirar aqui Viu e não quer se largar 18 É 18 é muito Muito redondo Pronto 18 500 Vem pobre Vou ver aqui Valdez Vamos ver o Valdez 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 2 Ó 19 é bom hein 19 19 Tal Vale 28 27 Vou ver aqui Eita tem mais lança ali 28 Ó 27 Vamos ver aqui Que nós temos aqui Opa 30 Ó isso aí É 27 mil Mais barato Mais barato Beleza pessoal Acho que é isso aí Por enquanto né Chega Logo mais a gente faz Um novo vídeo aí Tá Espero que vocês possam comentar Os melhores comentários Vão aparecer aí Nos nossos vídeos Tá Dê like Vão estourar esse like aí Vão bater uma meta Violenta Nesses like aí E logo mais A gente vem com mais vídeos Desculpe se foi cansativo Mas eu tenho certeza Que foi produtivo aí Pra mim foi Vocês viram aqui Né Pra nós fomos Pra nós foi muito Produtivo Espero que pra vocês Também tenha sido Muito produtivo Que vocês possam lucrar Muito aí Nesse dia 15 Em diante Abraço Tchau